Então ele tava rindo de mim porque eu tava com um bicho de pé Agora apareceu um bicho de pé nas costas dele É nas costas dele Não, não, faz assim que eu te falei Vira pra luz, Iago, assim Ai, tudo bem Aperta não, faz assim que eu te falei Oi, Iago, deixa eu tirar o corinho de cima Mas assim eu não vou conseguir tirar Tem que tirar o corinho de cima Ai, Iago, Iago Ai, tudo bem Ai, meu Deus do céu É uma bicha Vira de porta É uma bicha Vai chorar bom, Iago O cara não se mexe, cara Olha ele Bota ele debruçado ali na cadeira Tá bom, hein, sua máquina Vai, vamos Olha O chocolate Ô, Xeni, pega a lanterna lá Ai, meu Deus do céu Tá tudo infeccionado Pega a lanterna lá, lanterna, rapidinho Não sei onde é que tá Tá embaixo do transeiro lá, cara Na gaveta, na gaveta, vai lá Qual a gaveta? Tá tudo infeccionado Não brinca? Ai, Iago, agora eu vou ter que apertar Tá, Iago Tá infeccionado, macho A cabeça do bicho eu tirei Mas o pulso é tudo pra dentro Tá, mas a gente apertar ele sai, né? Não sai, Iago Olha aqui, ó, a bola é dura, ó Tá vendo, ó Não sai, ó Pai Ô, mãe Pai Pai Tem que gravar com o sabão depois, viu? Ô, mãe Ah, não, tirou já Tá, não, tirou já Iago, eu tenho que tirar a infecção de dedo Tá, aperta Não tá dando pra... Por que não? Marco, eu tento apertar, vê se tu consegue Não, não, não Deixa ela fazer, vê que ela sai Cara, essa agulha tá machucando, tá enfiando lá dentro essa agulha, cara Não tô enfiando lá dentro Eu tô enfiando só na cailezinha Cá, aperta Vou apertar Ah, tirou a bolsa já? Vira, de costa, tá infeccionado Deixa eu ver isso aí Se eu não tirar, eu não vou conseguir puxar o troço Só um pouquinho, deixa eu ver isso aí A bolsa saiu um pedaço com coisa, Marco, mas tá tudo infeccionado Opa Perdão Tá infeccionado, amor Olha a infecção onde tá, Marco Se eu não tirar, pode ver que o sangue tá sendo esbranquiçado Olha a tela, Marco, tá ali, ó Tem AIDS, né? O que tá sendo sangue esbranquiçado, Marco? Ah, vou ver se eu não... Era o bicho de pé mesmo? Amor, eu tirei... Não viu a cabeça dele? Não, eu vi Mãe, se eu... Se eu tiver outro hoje de novo, devo ter que tirar amanhã Vem, Água, já Ai, deu cana no... Cuidado aí, Nuno